Dinho Júnior e Léo Bala partiram para um desafio e vão mostrar o mesmo trajeto feito de metrô e de ônibus. Vamos ver quem se deu bem? E hoje o Bahia Motor veio falar de mobilidade urbana. Opa! E aí, Dinho! E aí, Dinho, beleza? Como é que vai? Vem cá, você veio fazer o que é que hoje nessa sopira já? Bom, eu vim andar de metrô. Não, 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 no metrô vou eu, como eu tô engomadinho, ó. Sim. Moleque, você vai de ônibus. Eu de ônibus? Pra Lapa. Pra Lapa. E eu vou de metrô. Mas a gente tem que fazer o quê? Qual o mais rápido? O mais rápido é o metrô, claro. Aí você vai e não tem ônibus. Quer bater pro ônibus? Não, mas por que você vai de metrô? Eu vou de metrô porque eu sou mais bonito, estou mais engomadinho. Não, para o ímpar. Tá, para o ímpar? Então vamos lá, você perdeu, você vai de Buzú e aí é isso. Não, tem três vezes isso. Não, já foi, já bateu. Você não viu não? Quando era pequeno era assim, era três vezes. Ah, bora. O mundo mudou. Vamos de ônibus. Tchau, Leozito. Beleza. Tchau, Zito. Tá bom, bora de ônibus. Ele foi de metrô, eu vou de ônibus. Vamos de metrô, vem. Vem com o Bahia Motor. Dinho já está subindo lá para pegar o metrô. Fazer o quê? Bora. Enquanto o nosso querido amigo Leo Ballas está indo no terminal rodoviário de ônibus, aqui estou eu, pronto para viajar oito estações até chegar a Lapa. Rapidinho, uns 15, 16 minutos. É isso que a concessionária promete e você viaja conosco. Ah, o ar condicionado é tão bom. Você vê, agora eu fico sem entender porque as pessoas vão de ônibus ao invés de pegar o metrô. Ô, minha tia, todo mundo correndo aqui para pegar o buzú, vambora. Bom dia, gente. A fila do Lapa é essa aqui, é? Chegou o Lapa ali, ó. Agora eu quero ver, meu amigo. Quanto tempo mais ou menos até a Lapa, vocês sabem? Não? Vamos para a Lapa. Tenho certeza que é a melhor opção para você chegar mais rápido. Agora, como será que o Leo deve estar, hein? Estou aqui na porta aqui do buzú, oito horas, oito minutos. Vamos ver quanto tempo nós vamos chegar na Lapa. Bom, estamos aqui no metrô, um novo trem bonito e maravilhoso. Existem pessoas responsáveis pela condução desse metrô, obviamente, né? A gente vai conversar com a Eleni Barbosa. Eleni, por favor, vem até a mim para a gente conversar um pouco com você. Eleni, que é sim, operadora. É operadora que chama, né? Operadora de trem. A gente conduz vidas, né? É um trabalho muito sério, muita responsabilidade, muita atenção. Nessa condução, existe toda uma limitação, todo um estudo de que velocidade usar, de como conduzir para que as pessoas se sintam à vontade. Com toda certeza. Na verdade, é como se tivesse dirigido um carro, que na verdade eu conduzo quatro carros. Então, eu fico com atenção em quem está aqui no primeiro carro junto comigo, no segundo, no terceiro e no quarto. Por que o metrô? Por quê? Para mim, o metrô serve muito para o bairro que eu moro, entendeu? Tem águas claras. Porém, quem ainda não chegou lá, mas a gente está ansioso, esperando chegar, porque o meio de transporte que a gente usa é uma dificuldade. Eu, às vezes, tenho que andar até um quilômetro para poder pegar um transporte para chegar mais cedo no local onde eu quero chegar. Daí o seu Gracie aqui, sentadinho no ar-condicionado. Agora, como será que deve estar o Léo lá, hein? Deve estar no aperto, hein? Vamos ver? Gente, bom dia. Desculpa, interrompei o silêncio, a viagem de vocês. Lembra dessa? Aí, ó. Quem nunca passou por isso? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Licença. É, meu amigo, apertado aqui o negócio. Sim, eu estou aqui passeando pelo metrô, só tem gente bonita, todo mundo feliz, até porque tem ar-condicionado. Engarrafamento já começou. Olha pra lá, Fábio. E o senhor conseguiu o lugar aí hoje, hein? É a coisa mais difícil, eu vim sentado nesses ônibus. Melhor do que ganhar a Mega Sena. Verdade. Ó, são 8 horas e 14 minutos. A gente saiu de lá 8h08. Já se passaram aí 6 minutos, não é isso? 6 minutos, é. 10 minutos já se passaram. Dinho, você já está onde aí? Você que foi de metrô. Agora são 8h21 e eu fiz as contas no meu relógio, que tem calculadora, que eu vou chegar primeiro que o Léo Bala. Aí eu não sei, né? É, rapaz, 16 minutos depois, meu amigo Dinho já chegou aí, né? 16 minutos depois, chegamos à estação Lapa, o nosso destino. Estamos desembarcando nesse momento. Já está aí no metrô, já está lá na estação da Lapa. E eu estou muito curioso, porque será que o Léo Bala já está aí me esperando? Não, eu aos 10 minutos, eu tinha acabado de contornar a estação Pirajá. Eu cheguei antes dele. Não sei, eu acredito que eu cheguei antes, né? 25 minutos depois, nós vamos chegar aqui no primeiro ponto depois da estação Pirajá, que é o primeiro ponto da Bonocu. Pronto, aproveitar aqui o piloto. Bora, Fábio, bora ligeiro. Ligeiro. Pô, piloto, na moral, não deu não, viu? Agora a Dinho já chegou lá, está de boa, né? Olha aí, olha. Estamos chegando na Lapa. Olha que felicidade a minha agora. Chegamos. Obrigado. 45 minutos de ir lá até aqui, meu amigo. E o Léo já está chegando, é isso? Léo Bala chegando com a outra equipe, depois de um rolê. Ó. Oi, amigo. Você me paga. O que foi que eu fiz? A equipe toda me paga. Vocês vieram de metrô. Por quê? Eu vim de ônibus, 45 minutos de ir lá até aqui, vocês só levaram 16. Não, 45 minutos, sério? E vem cá, me fala a verdade. Me abraço, estou suado. Me abraço. Deixa eu ver, vai. Ué, mas vem cá, como é que foi a viagem? Foi tranquila? Não, foi tranquila, né? O ônibus cheio, né? Vim apertado. A chuva também? Mas foi bom, foi bom. Você quer saber como é que foi a minha viagem? Foi tranquila também. Muito bom. Eu soube que tem ar-condicionado. É, tem ar-condicionado, novos monitores, muita coisa nova. Agora, Léo, quer que eu diga uma coisa boa? Digo, vamos lá. Ó, é importante a gente falar uma coisa pra quem tá assistindo Bahia Motor. O quê? É que dependente da forma de se locomover, Salvador tá atendendo muito bem a população, né? Mas, enfim, tudo isso foi só pra você sentir na pele, ou melhor, a gente sentir na pele, o que a população sente todos os dias, não é isso, Léo? Pois é, rapaz. Agora vocês, atenção governantes, prefeitura e governo do estado. Por favor. Vamos trabalhar só pra organizar esse sistema de integração. Sim, pois é. É muito, é muito, a população tá precisando muito disso. Vamos deixar a política de lado e vamos ajudar o pessoal, o povo, realmente. Pois é, que é muito importante. Com esse sistema de integração. É, e é tudo que tá faltando, né, Léo? Só falta isso. Agora, o que é que... Muita gente falou, ah, o metrô é bom pra mim, mas eu vou ter que pagar de novo? Verdade, essa é a grande questão. Então vamos resolver esse probleminha pra que todo mundo utilize o melhor sistema pra você, né? Que escolha? Quero vir de metrô, vou de metrô, quero ir de ônibus, vou de ônibus, vou de tábua, né? Enfim, é importante a gente atender a população. Agora eu queria pedir uma ajuda a você. Vai, qual é a ajuda que você quer? Por favor, Nola. De imagens. Sim. Deixa eu voltar de metrô. Não, deixa eu pensar, peraí rapidinho. Vai voltar? Vai voltar de metrô? Vai, tem que ser tempo, peraí. Eu tô traumatizado. Tá, então vamos voltar de metrô. Vamos de metrô? Vamos. Juro, na próxima eu pego o ônibus. É sério, me perdoe, na próxima eu vou de ônibus. Não deixa eu vir de ônibus. Não, vamos de táxi na próxima. Assine de metrô. Assine de táxi. Vamos para mais uma parada, tempo de reabastecimento. Logo após o intervalo, a gente volta com mais Bahia Motor.